Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quarta-feira falando diretamente aqui do Parador Ondas do Sul Condições irregulares para surf, previsões confirmando para a semana Vento nordeste deverá soprar durante toda a semana prejudicando a formação das ondas E a previsão de boas ondas fica novamente para o final de semana Com a chegada de uma frente fria que deverá trazer o vento terral de volta no final da tarde de sábado E soprar de terral durante o domingo Hoje nada de especial, ondas quebram com meio metro irregular, sem corrente Formação das ondas sem picos definidos, como vocês podem ver E para maiores informações acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar Ondasdosul.com.br Família Ondas do Sul, há 16 anos o seu surf começa aqui